49. A proposição, se Marcos é culpado, ó, 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 conectivo, foca no conectivo, ó, foca no conectivo, família, vamos focar no conectivo, se Marcos é culpado, então, Paulo ou Carlos são inocentes, equivale, equivalência. A proposição, se Paulo ou Carlos, se Paulo ou Carlos são culpados, então, Marcos é inocente. Galera, foca aqui comigo, ó, ele tá falando que é equivalência, se Marcos é culpado, né, se Marcos é culpado, vou botar assim, então, Paulo ou Carlos, são inocentes, né? São inocentes. Aí, família, é uma equivalência, e aqui a equivalência que ele tá usando é de centão para centão, correto? Aí nós estamos aqui no método MPP, nós falamos que é equivalência 1. Como é que é a equivalência 1, galera? A equivalência 1 é o nega tudo e inverte, então, tu vai negar tudo e inverter, tá vendo, ó, vou escrever aqui novamente o centão, tá, vou escrever aqui novamente o centão, beleza? E aí você vai negar tudo e inverter, ó, aqui tá escrito, Paulo ou Carlos são inocentes. Então, como é que vai ficar isso? Paulo ou Carlos são inocentes. Opa, deixa eu diminuir isso aqui. Paulo ou Carlos são inocentes. Como é que vai ficar isso, galera? Isso daí vai ficar assim, ó, você vai negar essa parte, você vai negar essa parte aí, tá? Você vai negar essa parte. Como é que se nega? Paulo ou Carlos são inocentes? Você vai botar Paulo e... ali tem um ovo e ira aí, né? Paulo e Carlos não são inocentes, né? Se Paulo e Carlos não são inocentes. Então, né, aí vem essa parte aqui. Então, aí vai pra lá, ó, vai pra lá, né? Negando, porque tem que negar tudo e inverter. Então, Marcos é culpado. Marcos, tu pensa logo assim, Marcos não é culpado. É isso que tem que fazer, né? Marcos não é culpado. Aí, o que ele afirmou? Vamos ver? Se Paulo ou Carlos são culpados. Galera, aqui, de cara, tu já mata. Ele continuou com ou. E tem que ser quem? O E. O item tá errado. Precisa nem olhar mais nada. Acabou. Tá errado. Beleza? Show? Matou. Te expliquei a equivalência. Opa, gostou dessa dica? Então, se você quer acertar 80% ou mais na prova de raciocínio lógico da INSS, então você precisa vir para o grupo dos 5% no nosso curso para o INSS. Tá aqui o link na descrição pra você fazer a sua matrícula e chegar ao seu próximo nível no raciocínio lógico gabaritano e usando a seu favor. Você sabia que 95% dos estudantes saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E apenas 5% tem esse conhecimento adequado. Logo, são esses que passam no concurso. Então, se você quer passar no concurso, você precisa usar o raciocínio lógico a seu favor. Então, ó, já clica aqui na descrição e faça sua matrícula no nosso curso do INSS e venha para o grupo dos 5%, o grupo de alunos que estão acertando 80% ou mais em qualquer prova de concurso utilizando o método MPP para gabaritar. Tamo junto pra cima deles e vejo vocês nas aulas do curso. Até lá. Tchau.